Viva irmãs e irmãos na fé, vamos ver então, novamente, vamos ver aqui, temos o grande piano que é onde eu faço os ensaios, que é igual ao grande piano que vem no teclado, vamos ver o edito, portanto está com os parâmetros que está no teclado, vamos, ontem vimos este, o release, que é muito interessante, faz um efeito muito interessante, hoje vamos ver o decay, vamos ver como é que está o som, assim, portanto vem do piano deles, Ah, temos que sair, temos que vir ao exit, esquece-me sempre disto, não? Tem um som interessante, é o som que está no teclado, vamos agora então, aqui ao edit, e vamos alterar aqui o decay, vamos ver, vamos ver, pela prática, portanto vou aqui à rodinha, vou tirar aqui o decay todo, Vamos pôr a zero, para ver se notamos alguma diferença, portanto vamos ficar com este som, temos que vir aqui, tirar, aqui permitir, vamos lá ver como é que está o som, eita, eita, isso aparece novo, lá vem, Não desaparece logo, não desaparece logo, Engraçado que este parece que perde mais que os outros, não é? Ah, vamos lá ver aqui no máximo, eita, muito interessante, parece que este parâmetro afeta mais os agudos do que os graves, não é? Vamos pôr no máximo, portanto vamos pôr outra vez no edit, mas cá está, o decay está em zero, parece que isto afeta mais os agudos do que os graves, é engraçado. Vamos lá aqui, dar rodinha, e vamos começar a subir, vamos pôr no máximo, mas o que é que aconteceu? Esta é a única maneira de conseguir perceber, na prática, o que é que realmente os parâmetros fazem ao som, não há outro processo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, uma coisa é certa, o som fica mais bonito, vamos comparar com o grande piano que já está aqui, que é o que tem os parâmetros de fábrica. Vamos ver o que eu fiz. Bem, as diferenças não são muito grandes, é curioso, este parâmetro não é assim, não me parece um grande parâmetro, está em 127, que é o máximo. Eu não vejo grande diferença, mas talvez, aqui não dá, pois não sei, não sei o que diga, não sei o que diga, não sei o que diga. Não consigo ver, não consigo ver nenhuma diferença, grande, não é? Agora estou no som que está deles. Eita, agora é que estamos piores. Um note grande diferença. Um note grande diferença. Engraçado. O que é que será realmente este decay? Me estirar o decay outra vez. Tirar outra vez, me estirar outra vez para zero. Ver se consigo perceber. O que é que faz no som. Isto não é fácil. Eu não consigo ouvir. Pode ser que alguém tenha melhor ouvido do que eu, consiga ouvir. Eu não consigo ouvir uma grande diferença. Ah, tem, tem. Ah, tem, tem. Ficou mais grave. Eita. O que é isto? É horrível. Acaba, acaba logo. E é isso. Este parâmetro afeta essencialmente. Vamos ver aqui. Ah, pois. Prolonga. Prolonga. E este está sem prolongamento. Vamos ver o deste. Fica. Ok. Portanto. Apesar de não ser uma grande diferença. Ah, não. Este não quer este. Porque este é o piano deles. Não quero alterar. Que é para comparar. Este é que é onde eu faço as experiências. Isto é que eu quero pôr aqui. Pois. Está no zero. Pronto. Lá está. É um parâmetro que convém pôr no máximo. Faz um som bem mais bonito. Se bem que não tem uma grande diferença. Mas nos agudos tem. Eita. Não salvei. Quer dizer salvei. Mas não confirmei. Ah. Confirmar. 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 Ok. E pronto. Vamos lá para meter isto. Vamos lá para meter isto. Os agudos ficam lindos. É isto. Pronto. Está visto o que é. Os agudos ficam lindos. Com o decay. No máximo. Muito interessante. Muito interessante. É subtil. Mas é interessantíssimo. Espero que tenha sido útil para todos. Eu acho que. Vamos lá ver. O que é que eu fiz. No meu piano. No primeiro. Primeiro. O que é que eu tinha feito. Ahá. O piano. O primeiro piano. Eu deixei o decay. No máximo. E o release só 50. Muito interessante. Vamos ver o segundo piano que eu fiz. Como é que eu pus. Ahá. 127. 127. No máximo os dois. É isso. Este na verdade ajuda este. Acho eu. Gosto deste som. Gosto deste som. Vamos ver como é que está. Perfeito. Vamos sair daqui. Tem que ir aqui. Autorizar. Vamos ver. Este som ainda tem que trabalhar. Ainda há aqui outros parâmetros. Mas não são estes dois. Devem ser aqueles. Aqueles parâmetros. Este. O ataque. O cutoff. O ressonance. O delay. Há aqui coisas que eu ainda tenho que mexer. Mas pronto. Espero que tenha sido útil. E a paz serena da presença do Senhor seja com todos nós. Tchau.